Se essa rapaziada tá fazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada, no começo do vídeo é pra você deixar o like Se inscreve no canal também se você não for inscrito e ativa o sininho, beleza rapaziada? Se você tem vídeo não, você vai receber ele, beleza? Rapaziada, no vídeo aí eu tô falando pra vocês, mano, o que tá rolando na internet, rapaziada Como você já sabe aí, né? Que é um policial, mano, que é o Soldado Mourão, beleza rapaziada? Rapaziada, vem aqui falar, rapaziada, a minha opinião, né? Sobre esse tema que tá lá na internet, rapaziada Que no caso é o Soldado Mourão, mas por que, rapaziada? Por que, rapaziada? Os vídeos que ele faz, rapaziada, só fala a verdade, beleza rapaziada? Por exemplo, os react dos funk, react sobre motos, ou seja, o grau de rua React com várias coisas, beleza rapaziada? E os vídeos, mano, que ele faz, tudo, rapaziada, é a realidade, beleza? Então, mano, a maioria dos, das pessoal aí tá reclamando aí, falando que o cara Só fala, não sei o que, só fala a merda, só fala a merda, rapaziada? Não, rapaziada, porque o cara só fala a verdade Esse negócio de grau de rua, mano, que o cara pega uma moto pra ficar igual um Doni aí no meio da rua É, igual um Doni no meio da rua, rapaziada, beleza? Por exemplo, um vídeo desse que eu vou botar aqui agora, um vídeo desse aí, por exemplo Vocês viram, rapaziada? Tipo isso, rapaziada? Um doido que pega a moto, vai pra rua, fica igual um maluco lá empinando, empinando, empinando O soldado, mano, não, mano, é um policial, gente boa, gente fina, rapaziada Não conheço ele, mas pelos vídeos dele dá pra ver, rapaziada Porque ele só fala a verdade, beleza? Ih, mano, ele tá certo mesmo, rapaziada Acabar de um YouTube aí falando merda aí, rapaziada É, ele tá certo mesmo, ele só fala a realidade Como é que é legalizar um negócio, rapaziada? Se o negócio não vai pras coisas certas, beleza? Por exemplo, pega um local fechado e vai fazer as coisas de vocês Por exemplo, um negócio desse, rapaziada, beleza? Mas não, mano, os caras fiquem aí falando merda Os funk mesmo, os caras brigando aí com o cara O soldado Mourão aí, os vídeos dele só falam a realidade, rapaziada Então, vou deixar um saco aí pro soldado Mourão Eu sei que o meu canal é pequeno, beleza? Mas tô fazendo esse vídeozinho aqui só pra deixar um recado, rapaziada Ih, mano, vou tá votando aí agora em 2021 com tudo pra gravar vídeo pra vocês, rapaziada, beleza? Peço a você pra deixar o like, compartilhar esse vídeo aí Tá dando um pouco a minha opinião aí Porque, mano, os vídeos que os caras tá fazendo é muita coisa, rapaziada Detonando o cara, rapaziada, só fala a verdade, a realidade, beleza? E a realidade do mundo é essa, amigo Fala a verdade e pronto, beleza, rapaziada? Então, vamos ver o canal É só um vídeozinho curto aí pra vocês, beleza? Falou e fui! E aí Vamos lá.